Paguei o campismo e... E não tem nada mais! Vamos dormir... O que é que eu estou quer fazer? Vou tentar jogar em casa. Estamos aí a ser muito bem recebidos. Quer ir à Alemanha agora? Como é que é rapazes? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos de viagem, estamos agora prestes a ir para o Algarve. Vamos acampar, vamos lá para um parque de campismo. O pessoal está todo aí agora a preparar as coisas, a arrumar as últimas coisinhas para as malas, etc. São neste momento 6h48 da tarde, vamos arrancar. Eu não sei ainda bem quais são os planos para hoje, mas em princípio vai ser o check-in no parque de campismo. Eu acho que ainda vou ter uma reunião de negócios num restaurante, que ainda não sei qual é também, em princípio vou ter. E outras coisas, portanto fiquem conosco aí no vlog. Vamos embora! Estouro! Por acaso, parecia-me um teu carro. Mas a vezes é que teu carro era mais um peixe, tipo um... que era tipo o S. Então, estás aí que? Para a Vila Mora? Não, mano, vou buscar o carro do Rafa. O Rafa está em Porto Covo. Por isso é que já vai lá pôr o carro agora. Ok, ok. Vamos começar a morrer agora, esta semana. Pois, eu sei, mano, eu sei, estamos aí bué da tarde, estamos aí bué da tarde, mano. Está bem, mano. Então olha, qualquer cena diz, mano, vamos jantar ou assim, ver se pomos a conversa em dia, pô. Já? Então vá, mano, um abraço, tchau, boa viagem. Até já, maninho, até já, até já. Bem, em viagem, e já a pensar no jantar, estou cheio de fome, e eu pus um story, para quem não me segue no Instagram, aproveito para dar aqui o plug, está aqui o meu Instagram, sigam-me lá que eu sou muito ativo. E eu pedi para me enviar em restaurantes para nós irmos comer lá no Algarve. Muita gente mandou-me retirar do Camponês, já estive a ver, tem muito bom aspecto, tem umas boas instalações, é bonito, e falam bem da comida. O que acontece? Não há reservas para hoje, está tudo lotado, tudo lotado. Eu vou tentar jogar a carta do Wally Boyle. Boa noite. Está sim? Estou a ligar para saber se vocês têm alguma mesa disponível hoje para jantar, assim mais tarde. É possível reservar a mesa? Não, não, não vou reservar, não vou reservar. A partir de hoje em mim não me janto. Só mais uma questão, por acaso tem alguém responsável pela parte do marketing, do restaurante. É o seguinte, eu trabalho na área da comida, eu sou chefe. Não sei se já ouviu alguma vez algum vídeo do Wally Boyle. Ainda não. Consegues abrir o Tik Tok? Eu não tenho isso, eu sou muito subentipada. Ou então Instagram, pode ser Instagram. É assim, agora não consigo, mas diz o que é que... Pronto, basicamente eu faço vídeos e os vídeos têm milhões de visualizações. E toda a gente me está a mandar o Retiro do Campo Neste para eu ir lá visitar. E eu queria falar com alguém responsável pelo marketing. Era só isso que eu queria. Ah, ok. Vais falar comigo. Pronto, exato. Por isso é que eu estou a dizer então para visitares a página se pudesse. Pois, mas a questão é que eu não posso correr o risco de chegar aí e não ter mesa. Entendes? É por aí. Já tínhamos um restaurante cheio para esta noite. Mas esta gaja é quadrada, meu! Rapaz, estamos a 5 minutos do Camping Alpeveira. Vamos fazer check-in lá no Parque de Campismo. Vamos ver quais são as instalações que temos disponíveis. Eu, em princípio, vou ficar a dormir no carro. Mas, pá, não sei. Se tiver lá um bungalow, uma coisinha mais cómoda, talvez fique lá. Mas não sei ainda. Vamos agora fazer o check-in, estamos quase a chegar. Chegámos, Camping Alpeveira. Vamos lá fazer o check-in, ver o que é que temos disponível. Estes aqui são o nosso superiço para esta temporada, está bem? Uhum. Aqui o carro. Se nós formos sair agora para jantar, já não dá para voltar de carro à meia-noite? Mas eu instalo-o já. Então, e depois como é que vai jantar? A pé? Até quarteira? O carro, não podes entrar num carro a partir de... Ah, obrigado. Obrigado. Boa noite. Olá, boa noite. Olá. Nós gostamos muito de ver os teus vídeos. Podes fazer um vídeo connosco? Um vídeo? Sim, nós dizemos, tipo, all on, e tu dizes a tua mítica frase. E aí, mano, eu tenho mesmo pouco tempo agora. Tenho que descarregar montes de material. Não consigo mesmo. Não consigo mesmo. Tenho pouco tempo para entrar e sair com o carro. Tenho mesmo que ir. Desculpem lá, está bem? E aí, rapazes, check-in feitos. Vamos lá entrar aqui. Vamos ter com o casaleiro, que eles já estão lá instalados. Quanto à frente? À frente, à frente. Porra, minha mano. Tem uma ventoinha automática, minha mano. És tu? O que é que eu estou aqui a fazer, minha mano? Vocês vão dormir aonde? Só trouxe a minha tenda. E pois, eles têm lá umas merdas para alugar. Até frigoríficos tinham para alugar, mano. Bem, acabámos de montar ali as tendas. Eu tenho este jantar agora, estamos a ir para lá. Vamos jantar no Alchama, que foi sugerido no meu Instagram. Agora, vamos ter com o Filipe. Vocês vão conhecer o Filipe. É um rapaz que compra e vende carros. Geralmente compra-os na Alemanha e vende-os cá. E vamos falar sobre um potencial negócio que vamos fazer. A princípio, vamos à Alemanha buscar um carro. Estamos a pensar, se calhar, em ir buscar um Porsche, um 2.7 Porsche. Já rapaz, chegámos aí ao Alchama. Vamos checar então como é que é o Spot. Vou ligar ao Filipe. Estar aí à nossa espera. Estou, olha, já estamos aqui à porta. O meu filho está a perguntar se pode tirar o Porsche. Claro que sim, como é que é? Tudo bem, mano? Está tudo. Tranquilo? Estou bem. Como é que é, meu mano? Está-se bem? Tranquilo? Trabalhas aqui? Sim, sim. Bom trabalho. Demorou, demorou, mas estamos cá. Vamos jantar? Vamos jantar então. Um casaleiro entretanto já se orienta. Como é que é? Estás bem ou não? Relaxa. Encarada. Relaxa tudo, ficou? Então já rapazes, recepção calorosa aí no Alchama. Estamos aí a ser muito bem recebidos. Não me queriam reservar mesmo. Não me queriam reservar mesmo. Olha, digo-vos já, grande Spot. Vejam só, grande Spot. Mas é muito melhor do que ali dentro. Isto parece tipo uma sala premium do restaurante. Parece que deram mais atenção a esta divisão do que propriamente ao resto. Mas é isso, vamos nos sentar, vamos ver o que é que há no menu. Bebe, quero ser l Rio de Tu, Tóquio. Ninguém vai ver sangria, nada. Um vinho. O vinho, ninguém vai comer um vinho só. Então um vinho. Conduz a zona de calència e calIP. Baby quero se lhe rio, é tu Tóquio Vamos estar, já. O Américo basicamente está a dizer que uma bateria em 55% dá para gravar a noite toda até amanhã. Rui, ele está com 61 de bateria. Malte, esta discussão está a ser o WED a secando. Por isso é que vocês só estão mesmo a ver as bocas deles a mexer. Já, não há nada para vocês ouvirem. A minha voz é mais interessante. Fiquem bem, beijinhos. Ui, segue só nas redes sociais, já. Segue, segue, já. Segue, segue, já. Américo, Américo com 10 horas. Aqui o Arlova. Como é que é o bolo do caco? É magnífico mesmo. E nunca tinha comido bolo do caco com alho. Fico já a saber que o Rui começou a comer sem vocês. Foi eu que me lembrei de vocês. Ele já estava a comer tipo feito goloso. É só bolo do caco com alho também. É só bolo do caco, vocês não merecem bolo do caco. Pediu um compal deste... Rival, pediste um compal? Quem é que pensavas que era a pessoa mais formável ter pedido um compal? Rival. E este queijo? Este queijo, acho que não vale muito a pena, sinceramente. O sabor, olha, 0 a 10 é um... Olha, como é que vamos pegar o resultado de salsicha? Américo. Sugeria a maturada, é uma carne nacional, é uma carne muito boa, ok? Sugeria o vazio sem osso e então o águia australiana, como estávamos a conversar. Sabes que este restaurante aqui tem grande história. Qual é que é a história? Sabes que não tens de dar um micrófone, meu. Ah, pois é. A história deste restaurante, estás a ver atrás de ti, olha para trás. O restaurante era literalmente só isso. Basicamente, lembras-te quando tu entraste tu disseste que pareciam duas zonas completamente separadas, esta e aquela. Aquilo era só o restaurante original, desse lado aí, esta fachada. Era aqui que o restaurante terminava e aqui era uma simples esplanada. Até que o restaurante quase faliu, tatatatatã, pessoa nova pegou nisso e essa pessoa nova é que construiu este espaço lindo. Eu reparei que a casa de banho está assim uma cena improvisada ao ar livre. Tu estás literalmente ao lado de pessoas a comerem, tipo, tens um arbusto a separar-te. Mas dá-te uma sensação de privacidade na mesma. Imagina, não, 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 aquilo é pedra, aquilo nem é um urinol. Eles não foram à roca comprar urinóis. É pedra com um buraco, uma canalização ali, estás ali a mijar e depois tens, tipo, um arbusto a separar das mesas. E é ao ar livre. E é ao ar livre. E um facto bastante interessante sobre este restaurante é que eles aceitam pagamentos em BTC, são bitcoiners, o que é muito bom, não é? E espero que cada vez mais espaços destes continuem a aceitar bitcoin, que é para ver-se o preço só. Temos aqui uma saladinha de tomate, pimento, cebola, pera-abacate e pepino. Pau, pepino. Estou confuso. Boa de carne. É tudo bom mesmo, sim, digo que já que já não estou muito confiante. Este é o aguiu australiano. Este é o ponto da carne. Está bom, mas vê se não é aquele sabor mesmo premium, estás a ver aquela cena mesmo. Mas é bom, sim, é bom. Acho que Gonçalo é capaz de ir lá. Está sem ninguém. Alugámos o restaurante só para nós. É que é sempre assim. Porquê que sempre eu vou jantar? É sempre assim. É sempre assim. Porquê que sempre eu vou jantar fora? Rapazes, eu começo a achar que realmente existe aqui uma profecia qualquer na minha vida. Nós acabamos sempre a ser os últimos no restaurante. Quando olhamos em nossa volta já não há ninguém no restaurante. Vamos agora escolher a sobremesa, vamos ver o que é que eles têm para oferecer. E logo a seguir vamos tratar de arranjar cama para dormir. Porque este menino aqui está completamente f***to. Não tenho tenda, não tenho dignidade. Não sei onde vou dormir. Banofi, foi isto. Vai ser banofi. Mano, para quem não sabe, eu odeio doces, mas sou muito fã de Red Velvet, sou muito fã de Cheesecake e banofi. Banofi é tipo um doce de banana com natas e base de bolacha. Estou daquele, tu faz aquele da cozinha, manda aí uma piada ali, vai lá. É bom, surpreendeu-me. Isso é muito bom. Mas é para ir à Alemanha agora. Queres ir à Alemanha agora? Quero ir à Alemanha agora? Mano, a resposta que sair da tua boca a seguir é o que se vai fazer. Morra quem se nega, pá. Então é para ir, é para ir pegar um carro ou não? Bem, conclusão desta noite, vamos dormir. Já, rapazes, estamos aqui a montar a minha tenda. Vou dormir no carro, apaguei campismo e não vou usar. Bora todos dar o pedale. Bora, casaleiro, pisa, pisa. Pule o chão, por isso fala. Tem que ser uma dança africana, mano. Vamos matar barata com o chinelo. Vamos matar barata com o chinelo. Está mesmo peda duro, minha mãe. Porra, em Alemanha, juro. Como é que tenho isso? E foi esta a nossa chegada ao Algarve. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, subscrevam, ativem as notificações e fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Vamos a dormir no Tesla pela primeira vez em condições. É muito bom, mano. Sabo ele é bem. Não há tenda melhor que este, este carro é mesmo. Este carro é incrível. Tem que se tirar o flash. Deixa eu tirar o flash. Vamos lá para a frente. Vamos lá para o flash. Vamos lá para o flash. Está.